...con brasileiros ou livreiros que se casaram com brasileiros. Assim, este é o tema. Fronteriza. Não separe teu coração. Não escreva e não me liga. A saudade é tão grande. Imagina o teu abraço no meu país. Laverito de confissões. Todo dia pensando em ti. Laverito de ver o dia. Deus o riso me faz feliz. Quando é dor, tanto tempo, meu amor que não te vejo. A fronteira não separa em teu coração. Não escreva e não me liga. A saudade é tão grande. Imagina o teu abraço no meu país. Laverito de confissões. Todo dia pensando em ti. Laverito de melodias. Deus o riso me faz feliz. Laverito de confissões. Todo dia pensando em ti. Laverito de confissões. Laverito de confissões. Deus o riso me faz feliz.